Nós estamos aqui no município de São Vicente, onde é uma facção, fábrica de indústria de techo, de confecções. E nós vamos falar aqui um pouco com o senhor Leonardo Vasconcelos, que é diretor aqui administrativo desta facção. E é uma facção que está aqui, trabalhadores, homens e mulheres fazendo esse trabalho. E ele vai falar um pouco desse trabalho, dessa facção aqui na Baixo do Cic. Boa tarde. Hoje aqui a gente está na redenção, na município de São Vicente, uma unidade de infraestrutura. Hoje a gente tem 52 colaboradores, a gente prioriza o pessoal da zona rural. E a gente fabrica aqui em torno de 700, 800 espécies de vestuário, principalmente parque-bate. Mermuda, calça, saia. Leonardo, esses produtos, como eles são comercializados? O vestido? Esses produtos a gente recebe, a gente tem a empresa Âncora, que é a Guararapes, e a gente recebe, costura, devolve essas peças para que sejam comercializadas nas lojas de achoeira. Nós agradecemos o senhor Leonardo Vasconcelos, diretor administrativo aqui da facção Redenção, na Baixa do Cic, Serra de Santana, município de São Vicente. Dizer que em nome da Escola Senhora Santana, nós que trabalhamos o conteúdo Revolução Industrial, trouxemos nossos alunos...